Aquela nuvem que passa Aquela folha que vaga pelas ruas, sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, aquele barco que vai mar afora, sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas, sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo. O vento que te possui, e essa água que banha você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar. O que eu tento esconder, que sofro e não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo. O vento que te possui, e essa água que banha você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar. O que eu tento esconder, que sofro e não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, aquele barco que vai, vai mar afora, sou eu. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu, aquele barco que vai, vai mar afora, sou eu. Aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você.